Fala aí galera, aqui é o Lucan, trazendo mais vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é eu tô aqui, véi, fazer um vídeo aqui abrindo o Supply Drop aqui, ó, 14, 1 normal, vamo começar aí, ó. Nossa Senhora, agora é o Supply Drop de verdade. Acabei de comprar aqui, ó, 20 dólares, véi, vamo, por favor, vamo armar a Elite. 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 Whiteout shirt, alright, alright, I'll take that. Elite. Elite. More strike, alright, that's not that bad. Alright, 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 let's go. Elite. Elite. Oh, meu Deus. Elite. Elite. Oh, meu Deus, me dá uma arma boa, por favor. Elite. Elite. Oh, meu Deus. Elite. Ah, véi, uma arma boa, eu quero uma arma boa, me dá uma... Speed 15, um inferno, um AK-12-0, vamos fazer um K-12-0, vamos fazer um K-12-0, RIP. Elite. Elite. Ah, já temi, né, eu acho. Elite. 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 Let's go, wide out all over the place. Elite. Elite. Let's go, bro. Elite. Elite. Ah, véi. Elite. Elite. Nah, bro. Dois últimos. Por favor, me dá uma arma. Ah, véi. Come on, o último, o último. Por favor, por favor. Elite. Elite. Ah, eu pensava que essa era a inferna que eu vi o bico ali da ponta. Fuck that shit, bro. Ah. É isso aí, galera. De um like se vocês gostaram. Se inscreva no canal se vocês foram novos. E até mais. De um like se vocês gostaram. 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 Obrigado.